Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha aí, galerinha, mais um item limited, galera, o GC, galera, essa coroa aqui, ó, muito louco, olha, muito da hora mesmo, galera, bacana demais, galera, esse item já está disponível agora, galera, com mil cópias, beleza, pra tentar pegar esse item, pessoal, é aqui nesse mapa, certo, nós vamos entrar no mapa e eu vou explicar pra vocês o que vocês tem que fazer pra tentar obter esse item, beleza, então galera, é o seguinte, nós vamos clicar aqui, e aqui tá falando ali, vai ao mundo, mundo doces, primeiro, você tem que liberar, eu já liberei esse mundo, galera, eu tô no primeiro aqui que eu voltei, mundo doces é aqui, eu consegui passar, que eu joguei um pouquinho esse jogo, mas desisti, galera, aqui é o mundo doce, é o segundo, beleza, então já tô no mundo doce, então por isso que pra mim contou essa missão, aqui vai ao mundo frozen, que é o mundo do gelo congelado, beleza, e esse aqui vai até o mundo floresta, beleza, então galera, pra ganhar esse item, tem que liberar esses três mundos aí, certo, fazendo isso, galera, aí você vai liberar aqui, essa, essa, aí você vem aqui e reclama o item, certo, galera, esse jogo é o seguinte, pra você jogar é só ficar correndo aqui, ó, deixa aqui, ele vai correndo, certo, vai embora, depois você vai correndo, você faz os rebites aqui, se você tiver coisa pra correr mais rápido, ó, eu consigo até fazer um rebite aqui, galera, eu vou fazer, vamos ver se eu consigo, aí consegui, aí agora tem que chegar dois M ali pra fazer o próximo rebite, beleza, galera, tem uns presentinhos aqui também, que vocês podem estar resgatando, conforme você vai jogando, beleza, vai resgatando, e tem a roleta aqui também, galera, de vez em quando você vai ter um giro aqui, grátis aqui, deixa eu ver se tem algum grátis, não, não é roleta isso aqui, não é roleta? Ah, não, aqui vai ganhar um patch aqui, ó, eu acho, é, ó, não é roleta não, galera, eu vi aqui a roleta, não tem roleta, eu achei que não tinha uma roleta grátis, porque todo esse jogo tem uma roleta, né, foi engano, galera, enganos acontece, e a pia se engana, mas ganha alguma coisa aqui, galera, porque tem um tempo ali, ó, tá vendo aqui, ó, grátis, ó, vai ganhar, ah, esse aqui é um patch, galera, vai ganhar o patch pra te ajudar, vai dar mais força pra você, beleza, aqui, ó, você vem aqui e equipa eles, ó, tá vendo, tem uns patch que eu joguei aqui, certo, aí você equipa aqui, aí esses patch vão te ajudar, você ir mais rápido, certo, galera, então é isso, pra pegar esse item, é isso aqui, você vai ter que ficar jogando aqui, é um simulador, jogador de corrida, você vai correr aqui o dia inteiro, certo, conforme você vai indo, você vai avançando aqui, você vai ficando mais forte, entendeu, e galera, eu tava olhando aqui, ainda tem mais dois limiteds aqui, ó, esse aqui, ó, 800 e poucas cópias, beleza, e tem esse aqui também, galera, ó, com 945 cópias, então, galera, tem três limiteds nesse mapa aqui, entendeu, ninguém tá tentando pegar, então tá aí, três limiteds aí, quem quiser tentar pegar, boa sorte, galera, vale a pena, vale a pena, são três limiteds, né, mas eu acho que como o pessoal abandonou, ele deve ser difícil de pegar, certo, galera, então é isso, pra quem quiser tá tentando pegar esses itens, vou tá deixando o link do mapa na descrição do vídeo, certo, galera, e galera, faz os passos aí pra tá ajudando o Japinha, que é o quê, se inscrever, deixar o like, comentar, compartilhar, ativar o sininho, beleza, fazendo esse YouTube, vai entender que você gostou desse vídeo, vai mandar os próximos vídeos, beleza, galera, galera, então é isso, quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, valeu, pessoal, até a próxima, fui, adiós e tchau! Tchau, tchau!